Essa aqui é a turma da Muamba Falta outro Olha aí ó O homem já não tá Já não tá mais Já mudou o trabalho agora O pastor tocou por aí chorada E esse aí ó Quer narrar uma namorada Quer narrar uma namorada Mas isso que as mulheres não querem não Que tá ruim Chorando direto Chorando O outro tá mais na lá O outro Muamba também ó Aqui só tem Muamba É a turma da Muamba É os homens do bastão ali ó Mas não tem boia pô Vai pra cá gordinho Olha ó Diz que arrumou uma namorada Diz que tá arrumando uma namorada Esse ali é o Muamba velho Já que o meu foi barra agora bem cedo Pra gravar a arma O operador aí é bom viu Não tem no outro Não é Muamba O operador é bom Não é Muamba Tá gravando aqui pra nós Não tem ataque Oi Não tem ataque Vai ter que ir no saldo na bordeira Vai ter que ir no saldo na bordeira Vai ter mais um ataque aqui ó Aqui fazendo o Olha ó Até dançando já o Muambinho ali ó É por isso que eu digo Eu fico na cebole Mas os caras até fazem dançar Bora meu filho Eu fico com o pumato Que o pumato quer Ah porra tá com um em cima já Olha ó Esse aqui é o Muamba velho ó Olha a cara do Muamba ali ó Deu todo dia assim Chega a cara dele tá ruim De tanta preguiça Chega a cara tá assim amarguenta Olha aí ó Ali é o Muamba Fazendo aqui o Tu vai medir pra que ele não Ele não tá doente não Vai medir ele que ele é Olha aí ó Olha como é a vida do Muamba Muamba a vida é assim ó Esse operador ali ó Diz que ele arrumou uma namorada também Olha o operador Diz que ele arrumou uma namorada Como é arraia na mão não vai casar Fala aí que ele arrumou uma namorada Pra galera E a namorada vai arrumar não a namorada O operador é bom viu O cabelo é bom testado na rede O cabelo é bom testado na rede